olá preciosas e preciosos do canal estou na velove confecções moda feminina pra vocês menina aqui na galeria pajé brais loja 2007 só novidade a loja toda repaginada temos peças a partir de 15 reais variedade shortinho calça olha as nossas variantes 15 reais é loucura o nosso patrão enlouqueceu e trouxe novidade pra vocês peças aqui a partir de 15 reais olha só ainda temos jaquetas para as nossas variantes você que está procurando aí jana eu ainda vou encontrar aqui na velove tem porque somos fabricantes e vamos falar dos lançamentos pra você a moda feminina está aqui no jeans bom dia cíntia bom dia jana tudo bom tudo bem com essas novidades agora estamos mais ainda olha só jeans esse aqui no pretinho toda linda e ela tem como amarrar já vem com o cintinho bacana menina é peça de qualidade com bastante elastano olha só essa é aquela que a janela adora rasgadinha linda né e cíntia quanto é que vai estar nessas calças 35 no atacado olha só 3 por 100 para você que é atacadista né olha só uma só no varejo é 40 40 isso e pra você atacadista que é 3 por 100 é mesmo 3 por 100 olha só falei errado olha é barata é mais barata é mais barata porque somos fabricantes olha a qualidade gente a gente está mostrando esse modelo mas chegou novidade aqui todo dia chega modelo novo assim que vai pegando ajuda também outra olha só a gente levanta bumbum olha a qualidade dessa peça lindo né olha o nosso levanta bumbum detalhezinho uau que faz todo detalhe toda diferença né diz de qualidade meus amores linda essa aqui ó adorei e essa aqui toda lisinha olha o detalhe na fé desculpa olha que linda vocês estão vendo a lavagem clara escura chique né 3 por 100 é sucesso é velove confecções né isso mesmo no site no site olha aí ó vai ser do 36 até o 46 e temos também algumas peças no plus size né isso mesmo no site a 40 reais não há 35 reais o nosso plus size no atacado e vamos mostrar vamos tirar alguma plus size aí para minhas preciosas ver vamos trás bem destonada bem olha destrói olha cores novidade toda semana olha aqui é o que a jana a jana veste aqui 46 meus amores incrível né eu visto aqui 46 porque tem bastante elastano porque tem bastante elastano olha só essa tá lavagem linda hein ó esse aqui é o modelo que a jana gosta de usar também aqui rasgadinho ó olha que linda gente olha o detalhe bumbum levanta bumbum esse detalhe que faz bem veste bem hein olha só 46 46 essa eu já gostei já separei pra mim essa aqui ó linda também com perninha desfiada 35 no atacado levando só 10 peças tá atacado nosso 10 peças porque a gente via pra todo o brasil essa aqui eu gostei essa aqui eu gostei também ó linda lavagem bonita veste super bem o jeans aqui até os 54 né o nosso jeans isso mesmo olha só 10 peças também tem que entrar no Brasil olha só 10 peças olha só 10 peças